Música Encontramos-nos no Fórum de Amargosa na tarde desta quarta-feira, 18, nesses momentos que antecedem a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos para a gestão 2013 a 2016. E conversamos com Alain Andrade, prefeito reeleito em Brejões. Prefeito, que análise você faz sobre a sua reeleição? A reeleição sempre é difícil, na verdade, disputar a reeleição e no momento difícil que os municípios passaram, que foi esse ano de 2012, principalmente nesse ano de 2012, onde tivemos dificuldades com relação à redução de IPI, redução de receita dos municípios, realmente foi uma barra. Veja que na eleição de 2008 nós tivemos mais de 70% dos prefeitos reeleitos no estado da Bahia e o resultado dessa eleição não chegou a 50%. Isso por conta das dificuldades, por conta da crise, por conta da seca que assolou aqui a nossa Bahia, mais de 80% dos municípios da Bahia sofreram com a seca e a gente às vezes não tem um recurso, e não temos, na verdade, recurso suficiente para atender a demanda que existe no município. E por conta disso, vários prefeitos que deixaram para fazer a sua eleição no ano da eleição tiveram dificuldade. Nós construímos a nossa eleição durante todo o mandato. fizemos uma boa gestão em todos os anos, conseguimos, apesar da inúmeras dificuldades encontradas por conta da irresponsável gestão anterior, como encontramos o município completamente abandonado, colocamos o município no trilho, conseguimos estabilizar a parte financeira, mesmo com a diminuição de receita, porque nós saímos de 1.2 para 0.8 no ano de 2009 e 2010, recuperamos em 2011, mas realizamos obras, conseguimos construir, através de parcerias com o governo do estado da Bahia, através de parceria com o governo federal, e por conta dessas grandes realizações, com certeza o povo novamente aprovou e me tornou mais uma vez prefeito com muito prazer, com muito orgulho, na minha terra querida. E ao mesmo tempo conseguimos também um fato histórico, que elegemos dos nove vereadores, conseguimos eleger sete vereadores. Nunca isso aconteceu na história de Brejões. Aprovando além do mandato do prefeito, do vice-prefeito, também conseguimos fazer a bancada com sete vereadores. Um dos grandes pleitos dos munícipes de Brejões é a questão da estrada que liga Brejões Amargosa e Brejões Ubaíra. Existe algum projeto com relação a isso? Nós tivemos uma reunião com o governador, há mais ou menos 30 dias atrás, com os prefeitos eleitos do PT e os companheiros que estão no mandato, que não foram eleitos. Enfim, a toda a base política do PT, junto com os secretários, com os deputados estaduais, federais, e nessa reunião foram discutidos alguns assuntos referentes ao resultado da eleição do PT na Bahia. E também discutiu-se sobre o projeto futuro do governo para o ano de 2013 e 2014, onde nós teremos em 2014 a eleição de governador e a eleição de presidente, senador, enfim, e deputados. E lá discutiu-se a respeito sobre o empréstimo que o governo do estado adquiriu, num valor de mais de 500 milhões de reais, e eu tenho plena convicção que o governador atenderá ao pleito aqui meu, que enviei e pedi através de ofício, através de audiência, ao governador, ao secretário de infraestrutura, Otto Alencar, e a estrada Brejões Amargosa será atendida, até porque foi uma promessa do governador lá no município de Brejões, foi uma promessa aqui também no município de Amargosa, e fortaleceremos, iremos eu e a prefeita eleita aqui de Amargosa, Karina, para novamente fortalecer o pedido, renovar o pedido, e com certeza o governador vai nos atender. Brejões sediou no último dia 8 a final do Campeonato Baiano de Fanfarras, em que 22 agremiações de várias da Bahia participaram. O que quer dizer de um evento dessa magnitude? É verdade, nós tivemos lá a honra, o prazer, o orgulho de termos em Brejões a grande final do Campeonato Baiano de Fanfarras, onde tivemos também a visita desses 22 municípios. Foi muito disputada, Brejões foi para o tetracampeonato, e para a gente também é uma honra muito grande, um prazer muito grande termos a nossa cidade nos representando em todas as cidades onde disputa, sempre ganhando torneio, sempre ganhando campeonato, e levando o nosso nome, levando o nome de Brejões, a projeção de Brejões por todo o estado da Bahia. E nós investimos muito em cultura, continuaremos investindo, porque a cultura faz parte, faz parte da vida das pessoas, e faz parte também do jovem, e é importante qualquer gestor investir em cultura. e nós fomos mais uma vez e tivemos um sabor especial, que foi o sabor de ganhar na nossa terra o título de tetracampeão baiano de Fanfarras. E eu quero parabenizar a todos os componentes da Fanfarras, a todos que colaboram, que contribuem, porque a Fanfarras lá em Brejões, ela não só tem a ajuda da Prefeitura, ela tem a ajuda dos comerciantes, da comunidade, todos se envolvem, todos colaboram, os vereadores, e todos participam, e com certeza nos dá essa alegria, ver a nossa Fanfarras, cada campeonato disputando e ganhando. Com relações a intervenções infraestruturais, o senhor vem construindo praças, quadra de esportes, e outras obras importantes no município. O que prometeu a população de Brejões a partir de janeiro? Vamos dar continuidade às obras que ainda estão por terminar, temos uma praça que é o sonho do nosso povo, a construção daquela praça, iremos terminar, concluir aquela obra que é importantíssima, iremos concluir outras obras de infraestrutura, que nós estamos aí, creche do quilômetro 100, calçamentos, enfim, diversas outras obras também, em parceria com o governo do estado e com o governo federal, e vamos, o que foi prometido em campanha, vamos agora projetar para o próximo ano, 2013, 2014, até o ano 2016, a gente atender aos anseios, às demandas que há no município, que são muitas, Brejões é um município muito complexo de se administrar, porque nós temos um povoado, que é uma cidade, o quilômetro 100, e temos uma zona rural bastante extensa e povoada, mas nós já conseguimos resolver muitos problemas nessa primeira gestão, e agora nós teremos a possibilidade ainda maior, porque nós estamos agora caminhando com as nossas próprias pernas, e não como a gente estava quando encontramos em 2008, quando assumimos em 2009. Então, o que o povo de Brejões espera dessa gestão é que a gente avance ainda mais, e isso nós iremos fazer. Vamos avançar na infraestrutura, vamos avançar na educação, quero priorizar também, nesse segundo governo, a questão de saúde, porque sem saúde não há vida, e a saúde hoje é um caos, é na Bahia inteira, no Brasil inteiro, mas temos que tomar providência, e eu quero destinar uma boa parte dos recursos próprios do município, para cuidarmos, tratarmos da saúde do nosso povo, a saúde principalmente preventiva, porque torna-se mais barata, não precisa o cidadão adoecer, temos que evitar que o cidadão adoeça, e esse será um foco nesse segundo mandato, nesse segundo mandato será a saúde. Na sua gestão, o São João de Brejões passou a figurar entre os melhores da Bahia, com grandes atrações, o que é que isso promete para 2013 e em diante? Na verdade, o São João de Brejões passou a ser São João nessa gestão, nós tínhamos aí um São João que o povo até que frequentava, na última gestão deixou de frequentar, porque realmente acabou, nós conseguimos resgatar em 2009, 2010, 2011 fizemos um grande São João, repetimos em 2012, e o São João a gente não faz só na sede, nosso São João é feito no povoado do quilombo 100, é feito na sede, é feito na zona rural, o São João no pau-ferro, e fizemos ainda um São Pedro lá na comunidade do Tamanduá, um São Pedro extraordinário, onde na verdade o povo da zona rural em peso participou, e que levou também o nome de Brejões aí, projetou, porque a festa, além de ter a importância de trazer recursos, porque com festa o povo frequenta o município, os hotéis, as pousadas, ganham dinheiro, os comerciantes ganham dinheiro, e nós também temos a possibilidade, a oportunidade de projetar o nome do município, como fizemos agora no aniversário da cidade, onde tivemos a participação de Amado Batista, de Seu Machiste, e a participação da Rede Globo e Televisão, que dentro em breve apresentará uma matéria do aniversário da cidade, e isso com certeza para Brejões é muito bom, porque Brejões deixou de ser uma cidade esquecida para ser uma cidade conhecida por todos, conhecida pelas suas belezas, conhecida pela sua capacidade de gestão que nós temos hoje no nosso município. Finalizando, prefeito, uma das grandes lutas do município brasileiro hoje é a questão de uma participação nos roles do petróleo. Como é que o senhor vê essa questão? Veja só, eu acho, como diz aí os nossos companheiros, que estão nessa luta, nessa batalha, os senadores e os deputados, e aqui na Bahia, quem está levantando essa bandeira também, o presidente da UPB, Luiz Caetano, como eles mesmos dizem, e como nós também, como eu penso, o petróleo é um patrimônio do país. O petróleo não pertence ao Rio nem ao Espírito Santo. O petróleo tem que ser repartido para todos os municípios do Brasil. E isso é uma luta que eu tenho certeza que a presidente vetou, teve os seus motivos de ter vetado, mesmo não concordando, mas os deputados e os senadores, inclusive hoje, está havendo aí uma votação, dia 18, hoje, lá em Brasília. Eu tenho certeza que os deputados derrubarão o veto e os senadores seguirão nessa mesma linha e nós teremos aí, no ano que vem, a condição de investir mais em infraestrutura e em educação em nosso município, nos municípios do país inteiro, porque aí agora vai ser de forma correta, a distribuição será de forma correta. A TV Sérgio agradece, o espaço fica aberto às suas considerações e sinais. Eu que agradeço, quero dizer aqui que esse dia é um dia muito importante, a diplomação, o ato de diplomação é um ato importante porque é a justiça eleitoral validando a sua eleição, legitimando a sua eleição, a eleição do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, então é um ato muito importante você ser diplomado e você já hoje passa a ser reconhecido pela justiça eleitoral como prefeito para o próximo mandato, assim como o vice-prefeito e os companheiros que foram eleitos vereadores e os que serão diplomados como suplente. Então, hoje, dá uma tranquilizada no povo de Brejões, porque mesmo eu ganhando a eleição, os votos sendo válidos, a oposição ainda trabalhou dizendo que eu não tomaria, não seria diplomado e depois que não, logo em seguida, não tomaria posse. Então, hoje, a primeira etapa já está sendo cumprida, já estou sendo diplomado, então, a oposição agora já vai começar a acordar que, na verdade, eles realmente perderam a eleição porque alguns que ficam enganados e iludidos por pessoas que gostam de iludir, não falam a verdade. A política tem que ser tratada com seriedade e falando a verdade. Então, o povo que foi iludido, que foi enganado, a partir de hoje, já começa a se desenganar. Então, hoje é um prazer muito grande, uma honra muito grande para mim, tanto para mim quanto para todos que foram eleitos e que tiveram a oportunidade, que terão a oportunidade de ser representante do povo, tanto eu, o prefeito, quanto os areadores. queрушam decided .